Bom, rainha, eu tô aqui no começo de um vídeo pra pedir um like pra vocês Que se vocês não deixarem o like, eu vou sugar a energia natural do meu avô Não, 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 deixa o like, deixa o like Tá preparado, vovô? Ele ainda não tá deixando o like Então eu vou sugar, eu vou sugar, vovô Vou sugar, vou sugar Não, 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 ai, eu vou dar a live, eu vou dar a live, ai, é, para, para Oh, vocês tem que deixar o like se der a energia natural do meu avô Vai ser toda a sugada Dá like, dá like, dá like, gente Ah, tava brincando, era só pra eles darem like, sim Saruto, volta aqui Ah, rainha, deixa o like, se inscreveu no canal, aqui, você linda Ai, meu Deus do céu, meu avô, vai vir pistola comigo, ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus, mais um dia de treinamento com o Raguki Ai, como que eu vou falar pra ele que eu já tenho os Sharingans Eu acho que nem ele vai acreditar nisso Nem ele, que é uma pessoa tão forte Olha ele brincando já Olha ele Raguki Oi, 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 oi O que você tá fazendo? Eu tô brincando Eu vou Mas de que? Brincando de sugar chakra Eu já falei pra você não sugar chakra daqui perto Mas, mas, mas Eu já falei, eu vou ficar bravo com você Mas então me dá chakra, então eu preciso comer Ah, mas você já não pegou o suficiente? Ah, mas eu tô com fome mais Você vai ficar gordinho assim Me solta, me solta Me solta Eu tinha que comer mais Eu tava com fome Ai, meu Deus do céu Raguki Que isso? Que poder é esse? Que tá saindo de mim? Acho que eu to Eu suguei chakra suficiente pra alguma O que que é isso? Ah, você também tem isso Não sei, viu agora pra mim isso aqui Você também tem isso? Chegou agora isso aqui, agora Depois de sugar seu chakra Ah, ele sugou chakra do ragu Ai, 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 ai Raguki, olha que legal que tu faz Hã? Olha isso Sério? Dá pra fazer isso? Deixa eu tentar fazer Faz Tá Uhul Que legal Cuidado, que isso é muito forte Raguki, cuidado Vamos ver quanto eu faço Tá Raguki, eu tenho que te falar uma coisa Hum Lembra que você me falhou Que se eu Tivesse bastante sharingans E sugasse o poder deles Meio que eu poderia ter um olho igual o seu Verdade Né? Você vai fazer? Bom Eu tenho aqui muitos sharingans Muitos sharingans mesmo Porque eu achei muitos sharingans escondidos na vila Mas eu tô com medo Raguki, eu tô com medo de usar e ter esse olho Sei lá E se me fizer mal isso Faz 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 Ai meu Deus Ele é muito poderoso Não Você vai fazer sim Eu não vou fazer Você vai fazer sim Por que você quer tanto que eu faça? Você vai fazer Você vai fazer Você vai Você vai Você vai Você vai sim Porque você quer tanto que eu faça isso Você vai Você vai fazer sim Você vai Ai meu Deus Ah Meu Deus Você vai fazer sim Você vai fazer Ai meu Deus E agora Por que eu fui Eu vou chugar todos os chagas da natureza daqui Toda a vila Não 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 Para Para Tá Mas sabe o que meu pai vai ficar bravo comigo O meu avô vai ficar bravo comigo Mas esse é o legal da brincadeira Por que você quer tanto que eu faça isso? Porque daí a gente vai poder brincar junto por aí E ativar o seu O seu O seu poder Ah Haguchi Ai agora O que eu faço? Ai eu prometo que eu ensino tudo pra você Você vai me ensinar? Vou É Acho que eu não vou fazer não Solta Ai A gente tá chugando O meu chakra Ai Ai Até você desaparecer Se você falar assim Eu tenho 5 segundos pra você Vai Ai Não Haguchi 5 Ai 4 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou jogar aqui então Eu vou jogar aqui então Eu vou jogar aqui um pouco O meu é na mão? Sim, isso eu quero dizer que é muito poderoso. Haguki, sabe o que é legal também que eu posso fazer? O que é isso que você está fazendo? Para! Você vai ver, para! Você sabe que eu posso se soltar daqui, né? Então se solta, vamos ver. Ah, você duvida mesmo? Duvida! Duvida mesmo? Duvida! Ah, despresença de chakra! Cai de ele? Lá, 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 volta a chakra! Ah, cai... Ah, você tem que me ensinar para a gente também! Hum, 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 nada disso. Você ainda vai ter que aprender bastante coisa. Ah, Haguki! Para com isso, para! Ah, mas eu não estou fazendo por querer! Ai, meu Deus, você está fazendo poder demais isso aí, hein? Ai, meu Deus, eu estou... Qual é a sua habilidade, esses negames aqui na mão? Será que eu consigo sugar em qualquer pessoa que eu gostar nisso? Bom, agora vai ter um problema. O quê? Esqueci de falar esse pequeno detalhe. É tipo, como eu posso falar... Uma consequência também, sabe? O quê, Haguki? É que você vai começar a sentir fome de energia. Ai, meu Deus! Então, para começar, para eu não sentir durante as próximas horas... Vem aqui um pouquinho, deixa eu encostar em você. Olha! Ah, meu Deus, que energia gigantesca! O que que sai de você? Espera! Ah, relaxa, eu nem estou com força total ainda. Meu Deus! Tá, foi, mas você entendeu, né? Ó, presta atenção, vem aqui na árvore aqui, ó. Vou te ensinar. Você vai ter que se alimentar agora, já que você está assim, né? Ai, meu Deus do céu! Tá, o que que eu faço? Tá, tá vendo essas árvores aqui? Sim! Então, coloca a mão no tronco. Vai, usa a mãozinha, coloca. Tá, estou colocando. Não, coloca a mão, a mão com o teu coisa. Tá! Colocou? Sim! Isso, agora vai. Puxa, puxa, finge que está comendo com a mão. Isso! Isso! Muito bem! Olha, foi até mais do que eu pensava. Ai, meu Deus, eu não posso. Vai pra frente, você vai poder fazer assim. Gotoso! Gotoso! Entendeu? Meu Deus do céu, algo aqui. Eu não posso fazer isso em qualquer lugar. Tem que ser em lugar específico. Ele acha, mas você vai ter que, acho que, já que você não quer fazer isso, você vai ter que fazer uma plantação, então, de árvores, porque, porque senão vai morrer tudo. Você sabe, né? Que quando você estuda um chakra da árvore, ela morre pra sempre. Ou eu tenho uma ideia melhor. O quê? Bom, ela só vai ficar com fome, se eu meio que deixar ela exposta, se eu usar algum tipo de luva, ela não vai ter fome. Você tem razão. Então, eu posso usar ela só em batalha. Ih, fui mais esperto que você! Não, mas eu gosto de jogar. Ah, algo que... Oh, você quer de novo? Dispersar! Ai, você tem que me ensinar isso! Não vou ensinar essas coisas pra você. Vai, sim! Não, senão você pode desprender da coisa que eu sei fazer também. E é isso também. Vê se agora vai mais forte os meus ataques em você, por causa desse inimigo. Vai, vai, vai! Vai, vai! Ai, 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 você tá me irritando. Agora eu vou usar um sabor e rosco Você tá me irritando... Por quê? Por quê? Olha, ó, Eita, vai fazer efeito. Mas, espera aí, Deixa eu, deixa eu sugar esse poder, vai. Aaaaaaaaaaaaaaah, Tá, eu tenho que te falar que, tipo, mesmo você tendo esse poder agora, eu ainda tenho um poder imenso, então não adianta você tentar me ameaçar. Ah, eu não vou te ameaçar, tava só testando. Hum, espero que sim, entendeu? Ah, entendi. Hum, entendi. Ah, entendi, 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 entendi. Hagogi, eu quase morri. Você que me irritou. Ah, você tem que aprender que eu sou seu irmão mais velho, eu posso te irritar. Mas você tá se empolgando demais, se você continuar assim eu vou destruir a vila de uma vez, por todas, entendeu? Vou destruir a vila de uma vez, por todas, meu moleque. Ah, Hagogi, você não vai fazer isso com a vila. Aham? Você não vai fazer isso com a vila. Você tá dizendo que eu não posso? Você não vai fazer isso com a vila, você quer estudar seu irmão, seu pai, todo mundo? Mas vocês estão me provocando e me irritando. Ninguém tá te provocando, Hagogi. Você acabou de falar aqui que eu não posso, que eu sou chato, que eu sou burro e que eu sou feio. Eu não falei nenhuma hora que você é burro, nem que você é chato, nem que você é feio. Hum, nem. Hum. Ai, meu Deus, eu vou voltar pra casa. Ai, meu Deus do céu. Mas pelo menos eu consegui aprender esse negócio. Olha isso. Ai, meu Deus do céu, eu só espero que meu avô não veja isso. Se ele ver, eu tô totalmente ferrado. Eu vou tentar esconder ao máximo isso. Tá, deixa eu ir pra casa então. Ai, meu Deus, eu preciso ir no banheiro, viu? Ai, ai, ai. Nossa senhora. Essa energia natural é uma coisa bem louca, né? Ai, meu Deus do céu. Quando eu pegar a pessoa que colocou essa madeira, mas eu vou falar com tantas palavras. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou oprimir tanto, eu vou oprimir tanto. Eu ouvi o Zumaque por perto. Oi, vovô. Ô, Zumaque Saruto. Oi, tudo bem? Ah, que carinha bonitinha, né? Por que aconteceu? Ah, não, vem cá. O que? O que é isso? Ah, é o tronco. Peraí. Ah, o tronco. Pronto. Agora eu vou colocar ele dentro do chuveiro. Pronto. O que foi? Taroto. O que? Sua energia. O que que tem? Por que eu acho que tem alguma coisa estranha em você? Não tem nada estranho em mim. Nada estranho. Nada? Sendo que você moveu uma madeira que foi feita por aquele moleque? Nada estranho. Não tem nada estranho acontecendo comigo. Eu e seu pai fomos investigar você hoje de manhã. Não tem nada acontecendo. Não tem nada pra investigar. Nada, né? Que energia estranha, né? Ah, nem tô vendo uma energia natural que está surgindo aqui em volta. É, não tem nada de energia natural, não. Eu tava treinando com o Hagoki. É só isso. Ah, Hagoki. É. Hum. Você gostou de treinar com o Hagoki? Claro que eu gostei. Ele é mó forte. E o que exatamente você treinou com o senhor Hagoki? Ah, eu treinei como fazer uma plantação de feijão, uma plantação de girassol, plantar flores. Foi um treinamento muito bom pra mim. Por que que hoje de manhã eu levantei e alguns olhos do meu manguekyu tinha sumido lá do quarto? Na verdade não é seu. É a dúvida onde que eu achei. Por favor. Mas por que que sumiu? Ai, meu Deus. É porque eu tava estudando eles. Me dá aqui, sua mão. Me dá aqui. Me dá aqui. Me dá aqui. Sem fazer força. Me dá aqui. Tá bom. Vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê? Não, levanta. Levanta. Ah, toma, vovô. Ah. O que que é isso? Eu pintei com canetinha. Pintou com canetinha? É. Ah, esse eu cutucar. Para. Tá sensível ainda. Sensível, né? Vovô, não é isso que você tá pensando. Não é? Não é isso que você tá pensando. Então o que que é que eu tô pensando, então? Tá bom, tá bom. Eu fiz um renegão novo. Ai, meu Deus. Seu moleque responsável. Por que você foi fazer isso? Volta aqui. Volta aqui que eu vou... Você, eu sabia que você ia fazer besteira. Eu não devia deixar você sozinho com aquele moleque. E você falou, ah, não vou fazer nada. Volta aqui, Saruto. Saruto. Agora fico. Ai, meu Deus. Volta aqui que tu vai levar uma lição aqui do seu vovô. Ai, meu Deus. Você não vai me acertar. Por que você tá tão rápido assim? Ah, e esses olhos ali é mó forte. Ah, beleza. Mas pense pelo lado bom, vovô. Pelo menos não é nos olhos, é na mão. Tá suave. Ah, na mão, né? Tá suave. Muito suave. Muito suave. Muito, né, senhor Saruto? Meu Deus do céu, viu? Vovô, olha as coisas legais que eu posso fazer. Olha isso. Tá vendo essa árvore? Ah, o que que tem? Quer ver? Tenho que me concentrar igual a água que falhou. Espera, Saruto. O que foi? E você já foi treinar com ele isso? Sim, ele me ensinou como sugar a chacana natural das coisas. Então vai, mostra pra mim. Ah, Saruto! Tu tem noção do que você fez? Eu meio que absorvi o chacana natural daqui. E se você começar a fazer pior? Olha isso, eu posso voltar aqui também, ó. Em um celular de vidro, fica vendo. Um, dois, três. Tá. Vai, isso tá ficando pior do que eu imaginava, hein? Você viu o quão forte é esse olho, vovô? E aí, se você descontrolar sem querer, hein? Eu não... Hã? Ah, o que que você fez? O que que você tá fazendo? Que que é isso? Ah, não, não, eu vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Relaxa, relaxa. Relaxa, 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 relaxa. Descontrolar. Sem descontrole. Ai, vovô, tá bom, não posso fazer nada mais, vixi. Eu vou ter que achar uma luva pra esse moleque, ai, meu Deus do céu. É, eu tava pensando isso, eu só vou usar isso quando for em batalha. É, é bom, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma luva aqui comigo, deixa eu ver. Ih, que eu tava no frio agora há pouco. Tá, não tem nada aqui, nada aqui. Eu não tenho nenhuma luva agora pra você. Então vai lá comprar uma pra mim. Pera, tem uma aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, isso. Se você consegue usar, é muito apertada pra você. Vai fazer eu usar essa luva. O que que tem? Ai, tá bom. Acho que ficou um pouquinho grande, né, vovô? É apertada só um pouco. Eu acho que ficou um pouquinho grande, vovô. Ah, me dá aqui, pai. Toma. Eu vou comprar uma nova pra você, Saru. Mas tu para de usar os poderes aqui, vai dormir, tá? Tá bom, meu Deus. Não posso te fazer nada, vixi. Ah, reclama até de uma luva. Ah, reclama até de uma luva.